Não lava roupa com meu nome, não lava roupa com meu nome, que meu nome não é sabão, não lava roupa com meu nome. Você já se preparou para receber o dinheiro da Lei de Emergência Cultural? A pandemia do novo coronavírus impactou o mundo inteiro, isso você já sabe. A primeira medida de prevenção foi evitar aglomerações por meio do isolamento social. Isso afetou diretamente a forma de trabalhar da maioria dos agentes culturais. Imagina para quem trabalha com eventos, espaços culturais e todos aqueles que fazem parte do que a gente chama da cadeia produtiva da economia criativa. Em maio desse ano, uma grande mobilização em todo o país, de forma virtual, deu origem à Lei de Emergência Cultural, o DIRBLAN. Você realiza alguma atividade artística ou cultural? Participa de grupos de dança, teatro, escreve poesias, é cantor, artesão, artista plástico? Você é MC, grafiteiro ou fotógrafo? Ou você é um mestre de capoeira, de folia de reis ou de jongo? Ou então você trabalha com produção, locação de equipamentos e estruturas? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, então você é um agente cultural. Você pode ser um indivíduo, um grupo informal ou até uma pessoa jurídica com CNPJ e tudo. Tudo aquilo que a gente chama de organizações formais. Se você é um agente cultural e teve suas atividades interrompidas, precisa fazer o seu cadastro de agente cultural. Assista o próximo vídeo para saber como fazer o cadastro na sua cidade. Veja na prefeitura o que a cultura está fazendo para essa lei chegar até você.